Fingida 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 Não quero mais te dar perdão Não quero mais te dar guarida Mulher ingrata Deve ser esquecida Quem manda é meu coração Quem manda é meu coração Na ordem É obedecida O mundo Nos ensina a lição Nós aprendemos No decorrer da vida Eu aprendi Amei então Agora chora Não te darei mais perdão Eu aprendi Amei então Agora chora Não te darei mais perdão Fingida 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 Não quero mais te dar perdão Não quero mais te dar guarida Mulher ingrata Deve ser esquecida Deve ser esquecida Quem manda é meu coração Quem manda é meu coração A ordem A ordem É obedecida O mundo O mundo nos ensina Agora chora Não te darei mais perdão Agora chora Não te darei mais perdão Não te darei mais perdão Eu não te darei mais perdão Eu tenho que te dar